Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Grace Maria Fernandes Mendonça é a nova advogada-geral da União. Quem tem os detalhes para a gente dessa mudança é a repórter Luana Karen. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. A nomeação de Grace Mendonça foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta tarde. No final da manhã, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por meio de nota, fala do convite feito pelo presidente Michel Temer à Grace Mendonça e informa que o presidente Temer agradece os serviços prestados pelo advogado Fábio Osório, que está deixando o cargo. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir oficialmente o cargo de advogada-geral da União e também a primeira mulher a ocupar um ministério no governo Temer. Vamos ver o perfil dela. A primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral da União é servidora pública de carreira do órgão e chefiava desde 2003 a secretaria-geral de Contencioso. Também já ocupou os cargos de coordenadora-geral do gabinete do advogado-geral da União em 2001 e de advogada interina da União. Grace é professora titular de direito constitucional, processual civil e direito administrativo na Universidade Católica de Brasília e já atuou em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal. Grace será a primeira mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Bom, e agora à tarde o presidente Temer não tem compromissos oficiais na sua agenda, mas na próxima segunda-feira Temer participa da cerimônia de assinatura da renovação do Acordo de Paris sobre o clima. Esse acordo, ele resulta da Cúpula de Paris que em dezembro do ano passado definiu uma série de metas para reduzir o aquecimento do planeta Terra. Também na próxima segunda-feira, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas suas informações ao vivo direto aí do Palácio do Planalto. E a inflação do mês de agosto teve queda em relação a julho. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ver aqui no telão, então? O IPCA, os números no telão, por favor, agora. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou agosto com alta de 0,44%, um pouco menor que a aceleração do mês de julho, que foi de 0,52%. No acumulado do ano, o índice é de 5,42%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice, então, é de 8,97%. Segundo o IBGE, o Grupo Alimentação e Bebidas, que de 1,32% em julho foi para 0,3% em agosto, é o principal responsável pela desaceleração do IPCA. Vamos agora falar de Paralimpíadas. O Brasil ganhou mais uma medalha de ouro. No atletismo, Daniel Martins conquistou o lugar mais alto do pódio, nos 400 metros rasos. Daniel conta com o Bolsa Pódio, do Ministério do Esporte, um benefício pago a atletas bem ranqueados, com condições de vencer competições como mundiais e as Paralimpíadas. E vamos ver agora, então, como está o quadro de medalhas aqui no nosso telão. O Brasil está em quarto lugar, olha só, com cinco medalhas no total, três delas de ouro, uma de prata e uma de bronze. O quadro geral de medalhas é liderado pela China, com 21 medalhas no total, oito delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar, com seis de ouro, 15 no total. E o Uzbequistão tem três de ouro, duas de prata, três de bronze, oito medalhas no total. Tornar o turismo mais fácil para todos é a meta do governo. E você pode ajudar com o aplicativo Guia Turismo Acessível. A repórter Thaisa Dias foi conhecer no Rio de Janeiro um dos locais cadastrados, a Feira de São Cristóvão. Um aplicativo em que o usuário pode avaliar a acessibilidade dos locais turísticos. A ferramenta foi lançada pelo Ministério do Turismo em 2014 e já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. A ideia é facilitar a viagem pelo Brasil de pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e sensibilizar o setor para receber melhor o turista. A acessibilidade é um tema que para nós no Ministério do Turismo não podia ser diferente. É de fundamental importância. Lançamos na última semana um guia com dicas práticas e objetivas para os prestadores de serviço melhor atender a pessoa com deficiência. Existe todo um incentivo para que seja trabalhado junto à cadeia produtiva, que essa sensibilização aconteça, que esses empresários entendam exatamente de que forma tem que ser trabalhado isso. E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível. Entre os vários lugares avaliados aqui no Rio de Janeiro está o Centro de Tradições Nordestinas, conhecido como a Feira de São Cristóvão. A gente vai dar uma voltinha lá dentro para saber como está a mobilidade para as pessoas com deficiência. Vem comigo? Estou caminhando aqui pela Feira de São Cristóvão para saber se o que está aqui no aplicativo é verdade. Aqui diz que os corredores são acessíveis. A gente vê que, de fato, eles são bem largos e facilitam a mobilidade de quem tem algum tipo de deficiência. Nessa barraca aqui do lado, uma rampa que facilita o acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Outra barraca, outra rampa. Então, até agora, é verdade. O que está escrito aqui no aplicativo, a gente confirmou na Feira de São Cristóvão. Vamos continuar nosso passeio da acessibilidade? E quem ainda não estava adaptado, agora está. No caminho, flagramos uma barraca instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro. Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade. Conseguimos bastante resultado na instalação dessas rampas pelos estabelecimentos. Agora, também, questão de banheiro, questão de estacionamento. Mas vem agora uma outra parte, que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braile. E aqui termina o nosso passeio pela Feira de São Cristóvão. A gente percebeu que o que está aqui no aplicativo é verdade. Ponto para a Feira de São Cristóvão, ponto para quem está avaliando os lugares e tornando o turismo mais acessível. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.